Pra quem acha que o sábado à tarde, após o almoço, é o momento da preguiça, é porque nunca foi um desbravador, né? Aqui no Campuri o dia está cheio de atividades. Esse é o momento para aprender na prática, ainda mais sobre a história de José. E isso aconteceu no labirinto, no túnel de elástico, na corrida de orientação e também no tabuleiro gigante. Por aqui o Campuri continua e eles ainda têm muito mais a aprender. Legenda Adriana Zanotto